Mato Costa e Raimundo Donato Minutos pela dupla Donato Costa e Raimundo Donato É o seguinte Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Cinco minutos para a cobra Bunche matou gente Não na base do fuzil Nem que os repórteres não bravem Sete mil matou Piladen Bunche é uns setenta mil Porque matando o Brasil Com prações comerciais Israel roubou a paz E do resto do oriente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Poucos afegam os culpados Americanos em crise Se a briga é em dois países Tem que se julgar dois lados Eu acho que os aliados Tem muito mais as sinais A OTAN quem tá por trás E a ONU é quem tá na frente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Cada qual autoridade Todos dois fazendo mal Um mata por ideal E o outro pela maldade A casa branca sem grade Guarda um dos marginais Que o afeganistão já Escolhe esse ataque recente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais De cão tem apelido Querem que Jesus se cale Para a guerra não vale impedir A paz é perdido Se americano é sabido Inteligente sacais Pelo caldo que se faz Lá tinha pouco e no sete Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Quem de sangue a terra Em sopa Criticam os repetistas Um mata com terroristas O outro mandando a tropa Bunche matando a Europa Os países principais O cão contra o satanais Eu considero igualmente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Aplausos E o sã faz falcatu E ninguém chama vagabundo Como a polícia do mundo O americano atua Atiram bombas na rua E se um atentado alguém faz A polícia vai atrás E não tem quem pare o agente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Na América o povo aclama E quero é que o tapete Bunche nem sou a favor de Bunche Nem a favor de Osama E quem que olha Atissa fama Com balaço e fogo mais Até eu juntei Antrais Pra mandar pra o presidente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Nessa guerra se dizima Bastante gente que eu acho O afegão tá por baixo E o americano em cima Jogou bomba em Hiroshima Nagasaki e outras trais Nascem o oceano e caís O barco da paz se sente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Vai de capitais ao cerro De nação pobre a mais rica E um erro não justifica E um erro não justifica Se cometendo outro erro Os mortos vão pra o enterro Os filhos perdem seus pais Civis e policiais Gente morrendo inocente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Eu sei que esse povo erra Mas tem direito a esperança Que a paz é uma criança Que esse monstro aqui supera São muitas forças na guerra Mas são forças desiguais Um na frente e outro atrás Um longe e outro presente Se Piladen matou gente Bunche matou muito mais Donato Muster Raimundo Donato Na sétima roda P SupponOffice amém Cisciã roda Múdezio Bunche matou--" A sétima roda A sétima roda € Bunche matou mig E a sétima rola Rangha Bunche matou m XYZ F Impon inappropriações Múdezio Maruti Rangha Punghelas Demonstrat Kre Petave Nosso amor sem desgosto, sem revés Foi aquela união bastante bela Eu que pus minha luva na mão dela Eu que pus meus sapatos nos seus pés Eu beijando seu rosto, tinham dez Ela em cima da cama dava um show Ela foi pra distante e eu estou recordando Nós dois no mesmo canto E no silêncio da noite enxugo o pranto No casaco de cena que ela vendeu A mulher que eu jurei ter união e entreguei-me de alma até do ato Eu fiquei simplesmente com o retrato e sem querer carregou meu coração Me fez jura de sim, mas disse não Prometeu de voltar, mas não voltou Então, amargo da vida, agora estou que eu me sinto na mesa, mas não janto E no silêncio da noite, junto com o pranto e gravando Nosso caso que houve sem problema Ninguém pode somar o sentimento Eu nas mãos já trazia um instrumento e na cabeça eu já tinha seu poema Na TV uma imagem de cinema e a vitrola tocava de Joe Eu lhe disse não venha que eu já vou e ninguém vai dar carinho Do meu canto e do silêncio da noite enxugo o pranto no casaco de cena que ela vendeu A mulher que seria o ideal pra eu chamar de meu anjo e de meu bem A quem tanto sonhei fazer o bem toda vida me sinto agora mal Eu comprei seu presente de Natal, mas nem seu endereço ela deixou De mim mesmo a insônia se acossou por dez vezes de noite Eu me levanto e no silêncio da noite enxugo o pranto no casaco de cena que ela vendeu Nossa música parece um belo som e a tristeza da gente logo passa Ela fez um carinho achando graça e eu lhe dei mais de um beijo achando bom Nossa cama visquinha um letredom enquanto a roupa na cama ela tirou Nos meus braços sorrindo desmaiou parecendo uma santa próximo ao santo e no silêncio da noite A mulher que quero de querida de paixão e de tudo que é desejo Que não posso viver sem o seu beijo, mas virou a tristeza dessa vida Os seus raros toquei na despedida no momento que ele me abraçou Eu já fiz dez canções pra quem não... Eu já fiz muita canção, mas não me amou E eu tô só um solitário que nem canto E no silêncio da noite enxugo o pranto no casaco de cena que ela vendeu Numa cama o lugar que mais me atrai Ela veio fazer-me tão feliz Eu que estava tão fraco, mas não quis nem viagre ao menos Itaçai Parecendo mamãe junto a meu pai Parecendo vovó posta na vovô No ouvido dessa frase ela falou se acabar o cardápio Hoje eu lijanto e não se dá Aplausos 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 A tristeza em meu corpo quase monta E diamante também passei a êmbolo que o meu corpo de amores ficou tremble E a cabeça pensando ficou tonta Quando a mala de roupa ficou pronta que ela foi esperar pelo metrô Não mandou telegrama, não ligou pra dizer que estou agora um canto E me silêncio da noite, churro branco no casaco de cena que ela viu E o que querem que eu faça dessa vez? Se o que fiz até hoje ninguém fez O que querem que eu faça dessa vez? Se o que fiz até hoje ninguém fez Nos Estados Unidos esse mês Eu comprei o que tem na Disneylândia E numa blitz que eu vi na Cracolândia Prendi cinco saudáveis de uma vez Pra Eurico, Miranda e pra Oxadrez Empedrei dez processos criminais E já dei provas a agentes federais Que Ricardo Teixeira é um vilão E demiti Luxemburgo do Timão E o que é que eu faça dessa vez? O que querem que eu faça dessa vez? Se o que fiz até hoje ninguém fez Eu fiz uma turnê muito bacana Quando a NASA me deu poderes plenos De carona na nave eu fui a Vênus E lá por Marte passei uma semana Tive um caso com uma marciana E uma filha nasceu com dois iguais O que da gente possui alguns sinais Se eu olhar da cintura até o pé Mas pra cima eu não sei que bicho é E o que é que eu faça dessa vez? O que querem que eu faça dessa vez? Se o que fiz até hoje ninguém fez Este ano eu virei prêmio Nobel Por fazer o avanço da cronagem Sandy foi a primeira personagem Depois dela foi Xuxa Menagel Mel Lisboa mais doce do que mel E Malumada que tanto me apraz Cláudia Raia também é uma das E Vera Fischer de quem não me separa E quem quiser a galega eu venho caro E o que é que eu faça dessa vez? Se o que é que eu fiz até hoje ninguém fez Pra criar as batalhas eu marquei hora Pra criar a jirrada eu marquei data Na Al-Qaeda eu treinei uma rampeada Que o Islã em seus quadros engorbora Resgatei o Pimlado em Torabora Que ele estava capando os arsenais E o pior terrorista do ramai Só brinquei a deixar a faixa de gaza E hospedei esse santo lá em casa E o que é que eu faça dessa vez? E o que é que eu faça dessa vez? Se o que fiz até hoje ninguém fez Baseado no foro da justiça Confiante em inciso, artigo e lei A família Maluf investiguei As denúncias sem medo e sem preguiça Tem 300 milhões lá na Suíça Publiquei os extratos nos jornais E o juiz entendeu que esse rapaz Exerceu os mandatos com lisura E emprestou foi dinheiro à prefeitura E o que é que eu faça dessa vez? Se o que eu fiz até hoje ninguém fez Eu na MTV também passei Várias horas de show dando entrevistas Fui chamado pra casa dos artistas O cachê era pouco, eu rejeitei No limite do nível eu disputei Mutei Fábio e Diwari para trás Quando o Erika me viu correr que deu cartaz Por faltar um motel levei para o mato E deixei Zeca e Camargo pra Monato E o que é que eu faça dessa vez? Se o que eu fiz até hoje ninguém fez Todo mundo que quer ser presidente Vem saber se eu concordo com as ideias Com dois pontos deixei doutor Enéas E garotinho com sete está contente Nas pesquisas fui Lula lá na frente E o ministro Zé Cerro lá atrás E tô querendo acabar com os rivais De Itamar e de Ciro essa semana E começar a jogar lama em Roseano E o que é que eu tava fazendo mais? O que querem que eu faça dessa vez? Se o que eu fiz até hoje ninguém fez Eu possuo no meu conglomerado Pão de açúcar que muito lucro dá Coca-Cola, Moçante e C&A E a Green Bene bem vista no mercado Center Norte e também o Eldorado E a cozinha porque explora os minerais Nos quatro fazendas Rio Goiás E umas faculdades no Rio e em Brasília E pai me chama um menino da família O que querem que eu faça dessa vez? Se o que eu fiz até hoje ninguém fez Neste campeonato brasileiro Dois bilhões eu gastei doando prêmio O primeiro depósito foi pro Grêmio E pro Flamengo do Rio de Janeiro O São Paulo, Palmeiras e o Cruzeiro Eu também doei muito dos reais Botafogo, Santos e o Goiás Fluminense e o time Atlético e o troféu vai ficar pro São Caetano O que querem que eu faça dessa vez? Se o que eu fiz até hoje ninguém fez Vamos, parabéns! Parabéns, eu não quero parabenizar a Monaco Principalmente o Raimundo